Eu gostaria de abrir a minha fala neste momento, presidente, prestando a minha mais absoluta solidariedade à jovem Mariana Ferrer, que foi humilhada no julgamento do caso do seu estupro e a minha indignação pelo resultado desse julgamento. Essa jovem, à época com 21 anos, foi estuprada numa festa, depois de dopada, ela era virgem, e um caso de estupro de vulnerável virou um caso inédito no Código Penal por um crime que não existe, que é estupro culposo. E o estuprador foi inocentado por um crime inexistente no Código Penal, que é o estupro sem a intenção de estuprar. Não sei quem conhece esse crime, mas ele foi inocentado, o empresário André de Camargo Aranha, que fez uma dupla cúmplice com o seu advogado Cláudio Gastão da Rosa e que isso nos dá indignação, nos dá nojo, sinceramente, e é um brutal retrocesso secular, depois de tanta luta, de tanta conquista da sociedade brasileira. E eu quero apenas registrar que eu tenho certeza a nossa bancada feminina não ficará parada diante disso, tenho certeza que as entidades democráticas dos direitos civis no Brasil também não. Então, a minha solidariedade à Mariana Ferre é a minha indignação por este resultado.